Quero ser também o ator principal. Vamos pra onde, André? Lá no futuro, é isso? Quarto bloco, vamos lá. Tô aqui, é a orientação que vem do além, aliás. Do além não, que agora todo mundo já viu, né? Todo mundo vê de manhã o André, a equipe, a Rose, todo mundo. Agora tá nosso chique, nossa suíter. É bonita, e de repente você põe a câmera lá, vê todo mundo chuvando também. Ah, então tá bom. Gente, um bilhão de reais serão destinados ao programa de inclusão social e transferência de renda, chamada Lá no futuro. Vamos saber mais com a Thaís Arruda e o Albuquerque que foram lá, e nós vamos conferir juntos agora. De acordo com a Secretária de Assistência Social do Estado, cerca de 800 mil pessoas em Rondônia vivem na linha de pobreza. Recebem cerca de meio salário mínimo. O governo lançou na tarde desta quarta-feira, junto com o governo federal, o Plano Futuro. Projeto de Erradicação da Extrema Pobreza e Criação de Oportunidades Sustentável. De acordo com a Secretaria de Assistência Social do Estado de Rondônia, foram necessários nove meses de projeto, que irão se dividir em várias etapas. A primeira delas começa já no mês de novembro deste ano, com a busca e mapeamento das famílias que precisam estar incluídas no Plano Bom Futuro. Eu encontrei com os acampados na reforma agrária, 38 acampamentos distribuídos no estado de Rondônia inteira, que estão nessa situação. Então nós temos que ir atrás desse nicho de possibilidade. São as pessoas acampadas, assentadas sem produção. O programa do governo federal Bolsa Família beneficia cerca de 114 mil famílias no estado. 36 milhões de reais por mês são gasto com o programa. A meta é estender o benefício. Em seguida, o Bolsa Futuro, que é o transferência de renda, ele vai começar a partir de fevereiro. Já participamos com o governo federal, vamos fazer o contrato com a taxa econômica e até que faça essa tramitação, ele entra em vigor a partir de fevereiro, ampliando o benefício do Bolsa Família a 35 mil famílias inicialmente. Além da erradicação da pobreza, o objetivo é a capacitação para a criação de oportunidades sustentáveis. O estado de Rondônia concorreu a um edital no Ministério do Trabalho para a inclusão produtiva, a economia popular e solidária, e entre todos os estados concorrentes, Rondônia ficou entre os dez primeiros. Bom, gente, olha, estou chegando ao fim do programa, está chegando ao fim do programa amanhã.